Opa, SESC Interlagos aqui, sábado de sol, muito sol aqui, lindo né? A rede SESC completando 70 anos Olha o nosso astro rei aqui, ó Como sempre brilhando, né? Muito legal, né? O pessoal fazendo cooper aqui na parte do campo gramado E vamos dar um giro aqui, ó Aqui é um túnel, né? Logo logo a gente vai passar por ele ali, tá? Na boca do túnel ali Um túnel entre as árvores ali Vamos dar um giro aqui, ó Aqui é a parede das quadras aqui Aqui pra quem gosta de fazer um atletismo aí Uma pista olímpica aí Circulando o campo, né? Gramado aqui Aqui é o campo gramado Aqui, ó, temos que colocar uns equipamentos Pra pessoa testar baseball aí, né? Atenção, orientação dos professores aí Muito legal É isso aí, ó Bom, vamos girar aí Tirar o zoom É isso aí Aqui em cima aqui é a região do bosque, né? Onde tem plantas, mudas lá, etc, né? Orquidário O nome correto aí E é isso aí, gente Terminar com uma novinzinha aqui, ó Simbolizando um peixe aqui Meio nervoso aí E é isso aí Um abraço a todos aí Até a próxima aí Tchau